Então vamos começar o vídeo de hoje com, cara, notícia boa aqui pra gente. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NenxSank, C&A Awakening, porque a temática de hoje, só deixa eu ver se tá gravando aqui, tá sim, é falar sobre o banner, rodar o gatinho da fortuna e finalizar com as nossas 10 diárias. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do NenxSank e bora lá. A notícia boa da semana é que teremos um banner duplo do Kano e Doku Divino, porém o Kano vai se juntar a pool de vocações. Depois de mais de um ano e meio que ele foi lançado, se não me engano ele é o personagem mais antigo que não está incluso no jogo. Isso mostra que o gerenciamento da GTA Arcade do chinês com o global está bem diferente, já que o Kano nunca entrou lá na pool de vocações do chinês. Lembrando que o Kano deve ter uns quase dois anos que foi lançado lá no chinês e já vai ficar aqui. Então parece que quanto mais antigo é o personagem, mais próximo ele vai ficar pra ser acrescentado na pool. Lembrando que o Thanatos foi lançado depois dele, então teve uma alterações aí. E o próximo, será que o Areia Chique vai entrar? Na verdade o Areia Chique é o personagem mais antigo. Tem o Saga Maligo, não o Saga Maligo nem tudo, né? É mesmo, o Areia Chique se torna o personagem mais antigo aí do jogo. Então são duas opções muito boas. Eu, pra você pegar esses banners, recomendo só se você estiver dando tiro aí pra conseguir alguns fragmentos dos personagens, tá certo? Inclusive, eu não sei se sai no Nem Play Respond de ontem ou vai ser no próximo Nem Play Respond, que deve sair talvez quinta-feira, que já está gravado aí no canal. Mas falando sobre o fragmento de Pegabana, que não é inédito aí no teu treinamento. Só dá uns 40 diárias, só 40 diárias e completa aí no auxílio da legião. Fechou? Então, ótima notícia aí pra gente. Temos o Kano, que é um personagem que vale upar todas as skills, então é um personagem bem caro, então quanto mais cópia é melhor. O meu tá 3, 5, 5, 3. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o meu Kano e o meu Doku também, né? O Kano que eu utilizo muito. Tá com essa build aqui, falta colocar aqui no nível 5, né? Então vamos pegar mais umas cópias dele aí. E temos o Doku, que eu utilizo muito, muito mesmo, o Doku Divino. Eu não sei nem onde ele tá aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui com certeza é um dos melhores personagens do jogo, vale muito a pena ter ele aí bem upado. Beleza, galera? Eu tô querendo botar aqui no meu nível 5 pra ele dar o cólera e aplicar o auto shield dele também. Então é isso, então é segunda-feira. Segunda-feira, se você não der tiro na semana, não esqueça de compartilhar aqui pra você ganhar aí 30 diamantes, tá certo? Não vou compartilhar agora não pra, né, preguiça. Não esqueça de pegar o mercado aí também, ó, do pacote de 100 diamantes, ó, 10 de vigor. Top das Galáxias, né, os lembretes do dia. E também não esqueça de dividir aqui também, beleza? E, logicamente, não esqueça de fazer as missões no aplicativo da GT, que tá saindo em todo o Nem Play Responde. Alguma dica aí sobre o aplicativo da GT que vocês passam pra mim nos comentários e eu estou passando nos Nem Play Responde aí pra vocês, beleza? Beleza? Então é isso, acho que não esqueci de nada diferente aqui, além de lembrar vocês que tem que pegar lá o evento do tigre, né? Se vocês ainda não estão pegando o evento do tigre, beleza? Ó, vamos lá. Agora, deixa eu ver só esse evento aqui. Presente, se ele ainda tá em vigor. O evento dos presentes, eu não abri eles, eu vou ver se eu vou conseguir abrir aqui pra gente ver as recompensas também. Deixa eu só colocar aqui um altar também. Hoje à tarde, de duas, uma e meia, até umas cinco horas eu devo estar em live, tá? Tanto lá no Nem Lives, no meu segundo canal no YouTube, né? Quanto também lá na Twitch. Uma e meia, duas, eu devo estar jogando aí Torre do Selo, batendo papo com a galera, de duas às quatro, jogando Duelos Galácticos. E de quatro às cinco eu devo jogar Horizon, pra quem quiser bater papo aí, aleatórios comigo. Fechou? Então vamos agora no Gatinho da Fortuna, mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E bora lá rodar esse Gatinho da Fortuna. Posso conseguir, ó, vamos lá, pegar a calculadora aqui, tá? Pra gente somar, então eu tenho setecentos e quinze. Vamos lá, então, posso conseguir até oito aqui. Eu consegui dois, ok? Posso conseguir até dezoito. Eu já até decorei já. Consegui três de dezoito, parabéns pra mim. Aqui eu posso conseguir até vinte e três. Então eu consegui nove, se eu não me engano, né? Posso conseguir, então, aqui até trinta e oito. Aqui é a parte de cento e cinquenta. Ó, eu consegui dezenove. Ó, aqui deu boa, deu cinquenta por cento, né? Deu up rate. Aqui eu posso conseguir até quarenta e oito. Ó, eu consegui aqui dezoito. Deu legal aí, uns trinta e cinco, quarenta por cento, aproximadamente. Cinquenta e oito agora. Consegui vinte e dois. Eu acho que deu a média, né? Sei lá, uns trinta por cento aí. Podemos conseguir até oitenta e oito aqui. E conseguimos vinte e três. Normal, né? Normalmente vem vinte e vinte e dois. Consegui uma a mais. E agora é a decisão se o gato de fortuna vai ser top ou não nesse tiro. Então vamos conferir aqui. Posso conseguir até duzentos e vinte e oito. Ó, oitocentos e onze que eu tenho agora. Oi, flopou. Oitocentos e quarenta e um. Consegui quinta gemas. Acho que vai dar pouco, hein? Acho que vai dar nem cento e cinquenta. Vamos ver. Nossa, cento e mil e seis gemas. Flopou demais. Por causa também, né? O último gatil da fortuna. Eu consegui uns duzentos e cinquenta. Então, pra ficar balanceada aí a minha média. Vamos agora dar aqueles dez tiros no... No nosso... Centauro aqui, né? Vamos ver se vai dar boa ou não. Cruze os dedos. Que gestalt é aquele personagem que eu quero deixar aí. Quatro, cinco, 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 né? Então... O meu tá longe disso. O meu tá dois, quatro, quatro, quatro. Nem sei. É, veio nada. Então, vamos compartilhar aqui, né? Pra pegar aí as recompensas. Quinta, diamantes. E vamos abrir aqui no inventário como é que foi as recompensas lá do... Do jantar, né? Vamos ver se a minha janta tava boa ou não. Então, tá aqui os... Os itens. Beleza? É... A semana que vai encerrar amanhã, né? Mas a maioria dos eventos já foi encerrado, inclusive. Foi a melhor semana do ano. Eu acho que foi até melhor do que o Natal, inclusive. Teve muitas recompensas. Esse tigre tá dando muitas recompensas extras só por jogar como se fosse o login diário. Então, cara, eu já tenho expectativa que amanhã vai ter uma nota de atualização bem porca, né? Aí a galera vai reclamar que tá dando recompensas nem nada. Mas aqui dou recompensas pro mês inteiro, sério. Vamos ver se vai ser melhor ou não. Ó, consegui 190 flores. Aqui eu vou conseguir 12 gemas avançadas. 12... Mas isso é mais de mil diamantes, galera. Lembrando também que eu já tinha aberto aí um dia ou dois dias, não sei. Mas eu acho que, cara, deu muita coisa. E aqui vamos ver de poeira e baú, né? Olha só, 950 poeira. Dois baús. E raro, né? E um baú comum. Lembrando que baú segue sempre aquela regrinha que baú é poeira de oricalco. E é isso, galera. Então as recompensas foram uma delícia. Vamos ver aqui o que tem no Mercado Arena de Honra. Se eu vou gostar de mais alguma coisa aqui no Mercado Arena de Honra. Upskill, upskill. Se não tem novidade, eu vou pegar aqui, ó. De quem? Do Ayori Divino? Não. Vamos pegar do Yoga Dourado, né? Que é um personagem caro. E não, acabou, né? Vamos ver a próxima prévia. Tinha um MM, eu acho que eu não vou querer não, hein? Mas era a chique, eu vou querer. Saori, né? Que falta dois upskill para mim e Saori ainda. Deixa eu ver. Eu acho que vai ficar... Era a chique. Sega maligua? Não sei se eu pego sega maligua, não vai. Enfim, vai ficar uma dúvida aí. Mas, enfim. É isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido o banner dessa novidade do Kano, o Entrar na Pool. É um personagem muito top. Ele está perdendo o brilho com o tempo, principalmente por causa da Atena CR e do Oco Divino. Mas aí ele continua sendo uma excelente opção de gerador de energia e atacante, né? Ele brilha muito como atacante aí. A partir da rodada 3, 4, ele consegue dar uma a duas kills aí fácil. Mas é isso, cara, dos Amazonas. Vou ficando por aqui para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos carros, inclusive do PVP Melee. E para quem não viu, vai estar lá. E para quem viu o vídeo, que não foi um resultado tão bom assim, né? Mas já dando spoilers do meu domingo, cara, eu peguei as três no domingo. Assim, ó, direto. Mas a do sábado foi terça. Então, se você não viu, vou deixar nos carros também, beleza? É isso, até o próximo vídeo. Valeu e... Ou live, hein? Hoje é tarde, de uma e meia às cinco. Até, se você tiver de boa, chegar lá para bater papo. Até a próxima live ou vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho